Glória a Deus! É o nosso canal do Peregrino Marcelo e vamos trazer a reflexão na noite de hoje. Agora nós vamos, todas as noites também, trazer uma palavra abençoada para você, além do nosso devocional do Peregrino Rumo ao Céu, que é postado todo dia de manhã. A palavra que eu quero compartilhar com você nesta noite se encontra em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É isso que nós precisamos fazer. Lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Como nós fazemos isso? Você pega aquela ansiedade e fala, Senhor, eu estou aqui ela. Está aqui aqueles pensamentos aflitivos. Está aqui aquele medo com relação ao dia de amanhã ou com relação a determinada situação. Lança sobre ele nesta noite. Durma em paz. Sabe por quê? Porque ele tem cuidado de vós. O Senhor está cuidando de tudo. Confia nele. Não deixe de orar. Não deixe de lançar sobre ele toda a sua ansiedade. Não guarde isto para você. Mas lance sobre ele e você vai receber a paz do Senhor, porque o Senhor tem cuidado de vós. Amém? Essa é a nossa reflexão da noite de hoje. Deus te abençoe. Tenha uma ótima noite. Durma em paz na presença do Senhor Jesus. E amanhã de manhã, cedinho, a gente já está postando mais uma mensagem. O devocional do pregredo rumo ao céu. Até lá. Tchau, tchau. Deus te abençoe. Tchau, tchau.